Bom dia, ótima terça-feira a todos nós na paz do Senhor Jesus Cristo. Querido e amado Senhor Jesus, Fonte de toda cura, cura meu coração ferido e cansado. Pelo peso dos fardos que carrego, egoisticamente, sem querer dividir o peso contigo. Que o meu frágil coração encontre sempre do seu coração misericordioso a força necessária para viver com alegria e satisfação. Restaura, Senhor, a minha vida. Que o bálsamo do seu amor transformador possa curar meus sofrimentos e angústias. Tira de mim, Jesus, o fardo da amargura, do descontentamento, do ódio, da insatisfação, da mágoa, da inveja, da devassidão, da infidelidade, da dor física e do desânimo. Recicla, Senhor, os meus sentimentos doentios. Ensina-me a colocar aos pés da sua cruz sagrada. O peso das minhas cruzes cotidianas. A seiva da sua graça regeneradora. Me regenere e me faça cada dia melhor. Concede-me a capacidade de recuperar a alegria de viver. E de dar um novo rumo ao meu existir. Deus no comando, permanente e eternamente. Amém. Abraços. Amém.